E pra você que quer ganhar dinheiro revendendo capinha para celular, película de vidro, película 3D, você está no lugar certo. Vou revelar pra você um dos melhores fornecedores aqui da Pagé Braz. Só pra você ter uma noção, película de vidro aqui tá R$ 0,80. Mas a exílio é a 3D, quanto que dá? R$ 2,50. E outra coisa, sabe aquelas capinhas pra celular transparente ou TPU que o pessoal fala? A partir de R$ 2,50. E é claro, tem outras opções também com preços diferentes pra você poder comprar. Vindo pra essa parte aqui, você consegue comprar aqui correia pra relógio Mi Band 3, Mi Band 4, Mi Band 5, Mi Band 6 por R$ 3,50. Olha quanta opção você encontra aqui. Tá vendo aqui? R$ 3,50. Uma correia dessa daqui você pode vender na sua cidade por R$ 10,00. Olha que luxo. Você paga R$ 3,50 no atacado. Se você quiser correia também pra relógio e smartwatch, você consegue também. Preços a partir de R$ 8,00. Vai de R$ 8,00 a R$ 18,00 mais ou menos. E se você quiser película para relógio Mi Band 3, Mi Band 4, Mi Band 5. Para celular também, iPhone 12, 13. Você encontra pra relógio e smartwatch também. Você encontra aqui, ó. Tudo com o melhor preço da região. Lembrando, eles têm muita variedade aqui. Você consegue montar a sua loja com pedidos a partir de R$ 300,00. Você pode comprar sem sair de casa. Que eles entregam por correio, transportadora e entrega no ônibus também. Eu vou mostrar a frente da loja agora pra vocês. Olha aqui, ó. Essa aqui é a frente da loja. Tá vendo? Xing, xing, capas e película. Fica aqui, ó. Na Pajé Brás. Tá vendo? Olha o número da loja ali. Oitenta e quatro. E olha como tem bastante mercadoria. Isso aqui são pedidos de cliente, ó. Já tá pronto aqui. Tá com escrito aqui pra entregar no ônibus ou correio. Olha lá. Tudo pedido de cliente. Tem cliente também aqui na loja escolhendo pedido. Outra coisa que você precisa comprar se você tem loja e trabalha com película e acessórios para celular, ó. É o limpador de tela. Isso aqui quando você vai trocar a película ou quando você vai vender uma capinha, você ganha uma moral limpando o celular do seu cliente. Esse pacote aqui vem com 300 peças, ok? E aí, como que funciona? Vem em par, assim, ó. O número um é úmido pra você limpar. O número dois é seco, tá? Você limpa o celular e seca depois com isso daqui. E aí você troca a película ou coloca a capinha com o celular limpinho. Cara, custa 15 reais esse pacote com 300 peças. Se você trabalha com película e não tinha isso aqui na sua loja pra poder limpar o celular do seu cliente. Quando você vai trocar a película, você tá perdendo moral, ok? Então, mais um produto pra você poder comprar. Agora eu vou mostrar pra vocês os preços dos produtos aqui, ó. Lembrando, tem vários preços, depende da capa, depende da película. Ó, uma capinha dessa aqui que é mais bonitinha, custa qual valor? 10. 10 reais, olha só. Lembrando que tem, né, os preços mais baratos, que é em color, e tem os preços também um pouquinho mais caros. Mas uma capinha dessa aqui, colorida, você pode vender por 30 reais na sua cidade. E aí tem vários modelos, ó, esse aqui é pra iPhone 11. Qual o valor? 10. 10 reais. Olha, olha que capinha bonito pra iPhone 11. Dependendo do lugar que você vai comprar uma capa pra iPhone 11, você paga até 100 reais, tá? Não é a sugestão de preço pra você, não. Só tô falando que tem lugar que vende até por 100 reais, tá? Você pode pegar por 10, pode vender por 20, 25, 30 reais na sua cidade aí. Essa é a sugestão que eu deixo pra você. Esse modelo aqui, ó, esse aqui é o iPhone 13 já, né? Ó, 13 Pro Max. Qual o valor dessa capinha aqui? 12 reais no atacado. Olha quanta variedade de capa você encontra aqui, ó. iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Olha quanta variedade. Olha aí. iPhone 13 comum, ó. Tá tudo 12 esses modelos? Sim. Tudo 12 reais, ó. E vindo pra cá, você encontra várias outras opções. LG, Samsung, Xiaomi, Motorola. Motorola, você encontra modelos da Apple. Você encontra quase todos os modelos. Pois é, tem película para tablet também que muita gente procura. Tem. Então você pode vir aqui ou pode comprar por telefone. Olha quantas opções você vai encontrar aqui, ó. Pra iPhone, você já encontra muita opção, ó. Tá vendo? Todos os modelos de iPhone. Tem câmera aberta. Tá vendo? Câmera aberta, câmera fechada. Olha aí, ó. Tá vendo? Todos os modelos, ó. Até lá em cima, galera. Tem muita opção mesmo. E olha aí. Película comum, você compra, ó. Seria esse modelo aqui, ó. 80 centavos. Cara, uma película dessa que você paga 80 centavos, você pagando barato no varejo, é... aplicada, é 5 reais no varejo você comprando por aí. Afora. Margem de 500% em cima. Se você vender pelo preço mais popular que todo mundo coloca, é 10 reais uma película. Quase, quase não, né? Mil por cento de margem em cima. Então, você tem muita margem pra poder comprar. É, não tem muito trabalho também. Eu vou deixar o Instagram, vou deixar o WhatsApp, vou deixar o endereço também, porque às vezes você pode vir pessoalmente aqui no Braz. E se você quiser, né, comprar pra eles entregarem na sua casa, eles também vão fazer isso. Pessoal, eu vou pegar agora a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Olha quantas opções você encontra aqui, ó. Tô atrapalhando os clientes aqui, ó. Olha aí, ó. Olha quantas opções você encontra pra poder... É, modelo de capa, tem todos os modelos. Tem aquele modelo que fecha, tem esse modelo aqui. Isso aqui é 8,50, né, ó. Esse modelo vem com um anelzinho aqui, ó. Pra você segurar o aparelho, tá? Tem esse modelo também que fecha a câmera, ó, do A52. Qual o valor desse? Na faixa de 7,50 a 8,50, tá, galera? E aí, ó, indo um pouco pra esse lado aqui, você encontra a bateria, né, o Power Bank. Olha aí, ó. Power Bank de 5.000 mAh, 10.000 mAh. Você encontra aqui também, ó, fone de ouvido, ó, wireless, sem fio. Olha que top, bem pesado, qualidade boa. Ó, você encontra esses modelos aqui também. Vindo pra essa região aqui, você encontra acessórios também, ó. Olha só, um acessório desse aqui, ó, É vendido na faixa de 10 reais, no varejo. Agora eu vou falar o valor que você vai pagar no atacado. Qual o valor que ela paga no atacado? Isso é mais caro do Rio e isso é 5. Porque isso... 5 reais? Tem esse periado? Qual o mais barato aqui que você tem? Que barco? 3,50. Ó, 3,50 esse modelo aqui. E esse aqui... Com espelho. É, esse aqui vira espelho também, né? Esse aqui 5 reais. Olha que luxo. Olha. Além de servir pra você colocar atrás do celular pra apoiar, também serve como um espelho pra mulher que gosta de maquiar. Olha que bacana. Um bichinho desse aqui, você pode vender até por 15 reais. Esse aqui que você paga 3,50 pode vender por 10. Você vai ter preço e opção para o cliente comprar, né? Vindo aqui pra trás, ó. A gente consegue ver também. Olha só. Isso aqui é tudo acessório pra você colocar no seu celular. Qual o valor disso aqui? 3,50. 3,50, ó. Olha esse daqui que luxo, galera. Ó. Qual o valor desse? 8. 8 reais, ó. Isso aqui você pode vender por 30 reais aí na sua cidade. Tá? Eu já te vi quando. E ó, vindo pra esse lado aqui, a gente encontra muita opção também. De cabo pra celular, carregador, gamastão, modelo turbo, ó. 5.1A. Isso aqui é turbo mesmo. Olha aí, galera. E aqui, ó. Muita opção de película 3D. Pra você que não conhece, película 3D é esse modelo aqui, ó. Parecido com a capa do celular. Parecido com a capa frontal do celular. 2,50. Sabe quanto custa uma película 3D dessa aqui? No varejo, aplicada no seu celular? 20 reais. Mais ou menos esse valor, tá? É o valor mais popular. Mas pode ter alguém que venda mais barato no varejo? Pode. Pode ter alguém vendendo por 15. Eu nunca vi, tá? Na minha região do Rio de Janeiro, alguém colocar uma película 3D por 10 reais. A maioria é na faixa de 20 a 30 reais no varejo. Você paga 2,50 no atacado. Moisés, qual o valor que eu posso comprar pra poder revender? Você pode, a partir de 300 reais, ele já atende, envia para todo o Brasil. E uma novidade que eu vou mostrar pra você, é essa película aqui, ó. Sabe aquelas pessoas que gostam de digitar e às vezes tá no ônibus, tá no metrô. Ou às vezes tá dentro de casa e a mulher fica puxando o olho, querendo saber o que é. Então, com esse modelo aqui, você não tem esse problema, ó. Ele não espelha, né? É. Não espelha. A pessoa que olha do lado não consegue ver o que a outra tá digitando. A tela fica escuro. Só consegue enxergar quem tá de frente, ok? Esse aqui é um pouquinho mais caro. 10. 10 reais, ó. Isso aqui é pra você vender por 50 conto. Pode apressar na sua cidade quanto custa uma película espelhada. Você vai ver que a galera vende por 50. Eu falei 50, brincando. Você pode colocar a margem que você quiser. Pode vender por 20, por 30. Tendo margem pra você trabalhar, você pode escolher o preço que você vai trabalhar aí, ó. E aqui, ó, tem muitas opções também, ó. Olha aí, ó. Quantas opções. Eu tenho uma tela corvada aqui também. E eu tô vendo aqui que também tem tela de celular também. Isso aqui é tela ou é película? Não, essa é a película de gel. Película gel? Isso. Quanto custa essa? 8,10. Essa aqui é película de gel, galera. 8,10 reais. E essa aqui é qual? Essa é a curvada do S10. Ah, essa aqui do S10 curvada. Essa aqui é difícil de achar, cara. Sim. Nem eu comprei essa daqui ainda. Porque tinha gente procurando lá e eu perdi a venda. Essa aqui curvada é um pouco mais caro, né? Sim, 10 reais cada uma. Dois? 10. 10 reais cada uma, né? Essa aqui teve um cara que foi na minha loja e falou que tinha ido a cidade toda. Eu falei bem assim, agora eu vou achar película pra você. Tirei uma onda, né? Achei nada, rapaz. Eu comprei e esqueci de botar esse modelo aqui, ó. 10 reais a unidade. Essa aqui é curvada na lateral. Porque o seu lado do cara é curvado também. 10 reais. É uma película um pouco diferente. É 3D curvada. 10 reais. Então, galera, não tem segredo. Vindo pra esse lado aqui, você encontra muitas opções também de carregador turbo, carregador automotivo, capa, correia. Tudo que você quiser comprar pra montar a sua loja ou pra abastecer o seu estoque, você já encontra aqui. Moisés, eu não sei qual mercadoria eu vou comprar. Eu não tenho uma ficha mostrando. Pode fazer contato com eles que isso ele já tem aqui. Quer uma sugestão que eu fiz pra minha loja? Eu peguei 3 unidades de cada modelo. Ele já possui aqui um catálogozinho com todos os modelos. São os modelos mais vendidos, porque aqui vende muito o que era ruim e já foi vendido muito tempo. O que tem aqui é o que sai realmente na loja. Então, você pode escolher 3 unidades de cada modelo. Daí você faz teste. Anota o que está saindo mais e aí você só vai repondo ou aumentando a quantidade de cada modelo, dependendo da demanda desse produto na sua loja. Não tem segredo. Esse é o vídeo que eu deixo pra vocês hoje. O endereço, o WhatsApp e o contato vai ficar na descrição. Envia pra todo o Brasil e você pode vir pessoalmente. Fica aqui na Galeria Pagé do Brás. Ok? Vou agradecer aqui a vendedora da loja. A vendedora vai ficar aguardando vocês. Vai ficar o WhatsApp pra ela atender vocês. Ok? Vai ficar o Instagram também. Se você quiser fazer uma visita, tem um cafezinho aqui pra você tomar. Vem cá. Enche o saco deles. Olha. Faz, né? Comparação de preço. Você vai ver que o preço deles é bastante competitivo. Então, pode, né? Passar. Pode ver preço em tudo que é lugar. Eu tenho certeza que no final você vai acabar comprando aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.